Deputado Luiz Miranda presta esclarecimentos sobre caso Covaxin, de Brasília, Leví Guimarães. Foram quase quatro horas de depoimento do deputado Luiz Miranda à Polícia Federal, em Brasília, pelo inquérito que investiga a suposta prevaricação do presidente Jair Bolsonaro no caso Covaxin. A denúncia foi feita pelo próprio Luiz Miranda e o irmão dele, o servidor Luiz Ricardo Miranda. Ele alega ter sofrido pressões atípicas do Ministério da Saúde para aprovar um contrato fraudulento na compra da vacina. Após o depoimento, Luiz Miranda disse que apresentou uma nova testemunha, um delegado da Polícia Federal, que teria conhecimento das irregularidades na saúde. Ele acredita ter sido esse delegado a repassar a informação ao Ministério Público Federal, que chamou Luiz Ricardo Miranda a depor. Nós temos uma testemunha que é principal, de que sabia que o meu irmão estava passando por isso, que é um delegado da Polícia Federal. Isso é importantíssimo, né? Não parece que é uma criação, como muitos tentaram dizer, que foi para poder levar a CPI a uma situação que colocou o presidente nesse indiciamento que está sendo investigado agora. O deputado do DEM também afirma ter disponibilizado o celular, além de todos os aparelhos eletrônicos, à Polícia Federal. Neles haveria conversas, imagens e documentos para comprovar as denúncias feitas pelos irmãos Miranda. Segundo Luiz Miranda, os arquivos vão mostrar a forma como começou a conversa entre ele e o irmão. Fica muito evidente que a coisa começou de uma forma orgânica. A gente vem conversando numa naturalidade e aí chega num momento em que ele fala, Poxa, eu vou chamar, eu faço a barra, né? Fala assim, cara, você tem que avisar o PF. E ele, nas mensagens, ele fala, não, eu vou ligar agora para o delegado. Então ele liga para o delegado, o delegado dá uma resposta, ele me responde. E aí começa a conversar, eu falei, eu vou acionar também o presidente da República, vamos lá nele. Luiz Miranda voltou a ser questionado se haveria alguma gravação da conversa que ele e o irmão tiveram com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, no dia 20 de março. O deputado confirmou que não registrou a conversa. Eu jamais gravaria um presidente. Na verdade, eu acho isso até algo, sendo bem honesto, bem moral, né? No meio político, você ficar gravando colegas, né? Mas eu jamais vou poder afirmar que não existe uma gravação, até porque eu mal saí desse problema. Tem várias pessoas que já disseram que escutaram, que deixaram de escutar, que a gravação teria X minutos, que bate mais ou menos com o tempo que ele ficou com o presidente. Eu escutei isso de outras pessoas. Agora, eu não tenho nenhum arquivo nesse sentido e, tampouco, gravei o presidente. Luiz Miranda disse ter confirmado com a Polícia Federal que não é investigado no caso. A PF chegou a consultar a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, sobre a inclusão do deputado no inquérito por suposta denunciação caluniosa, a pedido da Casa Civil. Rosa Weber vai ter a palavra final sobre o requerimento. De Brasília, Levi Guimarães.